Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Unpopular K-Pop Opinions pra vocês, dos inscritos. Sim, a gente fez um há não muito tempo atrás, há um mês atrás, a gente até prometeu que ia sair mais rápido. Se batesse a meta de 35 mil views aí, bateu. Thank you, guys. Tamo aqui trazendo mais pra vocês. Sim, vamos bater essa meta aqui também, quem sabe uns 40k? Vocês entregam pra gente? Entregam 40k pra gente pra gente trazer o mais rápido possível pra soltar? Vocês mandaram tanto de coisa, igual a gente falou, gente. Quando vocês mandam muita coisa, a gente tenta filtrar aquelas opiniões que são impopulares mesmo, tá, gente? Que não é opinião que todo mundo pensa, tipo... É uma opinião super válida. É uma opinião válida, mas que não é impopular. Sim, impopular é falar uma coisa realmente que vai contra a maré. Então a gente tentou trazer as melhores aqui, vem com a gente, não nos odeie, não odeie o coleguinha. A opinião de todo mundo é válida e a opinião de todo mundo é isso, opinião, não é fato. Então bora começar. TXT tem as coreografias mais originais da quarta geração. Um conceito bem único, além das melhores besides entre grupos hook. Eu concordo. Também. Eu acho que eles têm uma individualidade muito grande deles. Tipo, você vê, eles lançam, você fala, cara, isso é disso. As besides deles, pra mim, são as melhores músicas deles. Todas as besides, pra mim, são mais fortes, até que as titles. E as coreografias são incrivelmente únicas mesmo. Eu acho que de Aipi não aproveita o vocal da Lia. Ela tem um dos melhores vocais dessa quarta geração e de Aipi não deixa ela ser explorada. Concordamos, concordamos. Concordo, o vocal dela é único, é muito bonito e a gente vê ela com pouquíssimas, assim, nessas músicas. Com total, ela não tem a posição de main vocal que ela deveria ter, não, com certeza. Na minha opinião, o K-pop tem muita celebridade e pouco artista. Discordo. Nossa, discordo muito, amiga. Discordo completamente. No K-pop tá lotado de artistas. Só tem artistas. É tipo assim. Uma das coisas que a galera mais sabe é manufaturado. Vamos manufaturar um grupo onde sete pessoas dançam, todo mundo canta, todo mundo faz rap. E todo mundo é bonito. Vamos manufaturar isso, é fácil. Então, vamos pensar, todo mundo que pensa nos conceitos e pensa nos negócios. E quando você vê, tudo é uma obra de arte. No final das contas. E depois, na hora que você vai ver, o CD todo foi feito pelos bichinhos que estão no grupo. Isso pra mim não é celebridade, mas pra mim é artista. Eu, como pessoa que trabalha com arte desde que eu me entendo por gente, não consigo descrever outra coisa pra um artista de K-pop a não ser artista. Exatamente. Acho que o Exo perdeu a originalidade das coreografias. Não vejo nada de diferente. As coreografias de Overdose, Wolf e Mama são as minhas favoritas e tenho saudade desse ponto do Exo. Não acho, não concordo tanto com essa coisa de perder a originalidade, porque eles são uma dance line, um grupo de dança muito, muito, muito forte. Mas a gente acha que danças do K-pop perderam a originalidade no geral. No geral. No todo. Não dá pra comparar. A gente vê passos parecidos em danças de vários grupos. É tudo aquela coisa assim, um conceito meio assim, uma luz LED, pra mim não vai pra uma grupo nos últimos quatro anos. É uma luz LED, uma dança poderosa com homens bonitos, que são muito fortes, que dançam muito bem, que vão executar, dançam com muita maestria. Só que nada é muito memorável. Então assim, comparar as danças de hoje, até no sentido que o mercado inteiro tá em falta de originalidade, com tipo, sei lá, Wolf, que é uma das danças mais impecáveis e icônicas do K-pop, realmente é um pouco injusto. Mas é isso, a gente concorda em partes. Não acho que Miná deveria ser lead dancer do Twice. Ela dança bem sim, porém comparando com outras meninas como a de Ryo e a Sana, ela deixa um pouco a desejar em animação e expressões. Vamos lá. Eu concordo, em parte, no sentido que eu amo Miná, mas realmente eu reparo um pouco mais na de Ryo. Em expressões, a Sana, acho que não tem a idol igual a ela também. É, também é muito complicado. É muito complicado. É, se eu fosse julgar assim, infelizmente, presença de palco, sim. Eu acho que existem até idols um pouco mais, até porque a Miná é uma criatura um pouco mais retraída, ela é uma menina um pouco mais tímida. Mas em termos de técnica, ela é a segunda melhor dançarina do Twice, sim. Então, já que é a própria empresa que delimita essas coisas e não a carreira da pessoa, os acontecimentos num palco depois de anos de se expressar como um idol, ela é que deveria levar esse título, sim. 21 é um grupo que nunca morre. Apesar do disband, tem músicas icônicas que tratam sobre vários temas sociais e acho muito errado quando falam que as meninas já morreram e não acrescentam nada no K-pop. Ah, concordamos completamente. Nossa, gente, vocês têm que ir pra Coreia. 21 é, tipo, gente, vocês têm que ir pra Coreia. Vocês têm que ir pra Coreia. 21 é simplesmente um dos maiores grupos do K-pop até hoje lá e elas são simplesmente marcantes. Gente, eu estava conversando com o André hoje. Ele mora na Coreia, André Mello, nosso amigo. E ele falou que no Zambar, que era a balada que a gente ia todo dia, a galera, tipo, é expulsa do bar hoje com o gol aí do 21. Tipo, toca parque boom na balada, tipo, gente, toca you and I, parque boom. Tipo, essa música não é nem música de balada, né? Não é música, e você vê todo mundo. A gente fala isso com tranquilidade. O único grupo que eu ouvi em todo bar e pub e balada que eu toquei e pisei na Coreia foi o 21. O único. Que unânimo, assim, que não teve nenhum dia que eu não ouvi. Exato. E a questão é que quando toca you and I, por exemplo, é que todo mundo canta. Você vê literalmente todo mundo cantando e gritando e berrando. Tipo, meu Deus, é meu hino. Aquela coisa. No Ocidente, a galera tem uma visão totalmente distorcida. O K-Pop sempre vai ser coreano, gente. Então a gente tem que se embasar pela Coreia. Exato. Ponto. Então, tipo, o 21 é gigantesco, mesmo depois de anos do desband, sim. Queria que de vez em quando o Jungkook participasse de uma música como rapper e não como vocalista. Sim. Acabou, não quero nem falar mais nada. Rappercookie é tipo... Nossa, assim... É tipo... A gente precisa nunca bater o Rappercookie pra ontem. Urgente. Por favor, Bits, você as traças pra gente. Urgente. Eu não acho que achar idols feios é errado. Isso não te torna menos fã do grupo ou até mesmo do idol. O primeiro é o popular K-Pop Opinions que a gente fez com as nossas opiniões. Essa era uma das minhas opiniões. Foi o que eu falei. Pode ir lá. Vai estar linkado aqui na playlist, né? A gente tem uma playlist com todas as nossas UKOs. Unpopular K-Pop Opinions. E é isso. É isso. É isso. É isso. Você não tem obrigação nenhuma de achar alguém muito pra apreciar a arte dela. Não. Não precisa mesmo. Não. De Kato, o Serventinha é um ótimo vocalista. Acho que as pessoas esquecem. Sim. Ele é meu bairro, o Serventinha. Sim. Eu não sei. Na hora que eu vi isso, eu falei... Essa do K-Pop não tem que entrar. Ele é um dos melhores vocalistas do K-Pop. Ele é impecável. Ele não erra quando ele tá cantando. Ponto. Stand K. Stand K. A vocal line do Itz é melhor que a do Everglow. As meninas do Everglow cantam melhor, porém as meninas do Itz têm vozes mais únicas e versátilas ao conceito do grupo. Eu concordo. Sim. As meninas do Everglow têm mais técnica, mas as vozes dentro do Itz são mais diferentes. São mais únicas. Tem mim na 1 e ainda estão juntos. Acredita nisso. É um popular K-Pop Opinions total. Total. Totalmente. Cara, eu não acho que eles estão juntos. Também não. Mas eu acho que o que eles tiveram foi tipo... Não sei se foi um romance ou se foi uma amizade muito forte, mas foi muito forte. Foi muito forte e foi uma coisa que, igual a gente falou no vídeo deles, quando a gente dessecou o casal, foi uma história interrompida injustamente, eu acredito. Eu não consigo de jeito nenhum chupar os meninos do BTS entre eles, porque eles são tão amigos, sabe? Tão irmãos que eu não consigo ver maldade entre eles. Eu tô nem escrita nessa teoria. Não consigo chupar de jeito nenhum. Eu já ri. Eu acho que é a primeira vez na vida que a gente discorda em uma opinião. Eu discordo. Eu consigo chupar. Eu consigo. Óbvio que, tipo assim, a amizade dos meninos tá acima de tudo. O chip, ele fica sempre secundário. Não importa. Mas eu consigo chupar ele, sim. Minha opinião. O que Angsul tem o melhor vocal do K-pop masculino, gente? Cara, então, o melhor K-pop... O melhor? O melhor vocal é uma coisa muito complicada, porque cada pessoa gosta de um tipo. Exatamente. Tá muito da pessoa. Do que você prefere? Mas, terceira geração, top 5? Certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nossa, ele é muito... Sem dúvida nenhuma. A voz desse homem é impecável. De olho é tudo, pra todos. O T.O.I.S. não deveria ter mudado de conceito. Cara, eu discordo, porque eu acho que quem não muda de conceito não se reinventa e não tem longevidade nenhuma indústria. Exatamente. O grupo tem que mostrar a versatilidade. Sim. E as meninas crescem, tipo assim. Elas, às vezes, elas querem explorar outros conceitos. Isso é natural do artista. Natural do ser humano. Então, não. Disco. Na minha opinião, os grupos que têm as coreografias mais únicas da terceira geração são de Friends e TXT. Sem dúvida, sim. Apesar de Friends não ser da mesma geração. Examinatou, é. Mas, sim, de Friends, pra mim, é o melhor... Tipo assim, as coreografias mais únicas de grupo da terceira geração são o TXT da quarta, pra mim. Como TXT, porém, as B-sides não são tão boas. Nossa, eu acho que essa é uma das que eu mais discordo dessa lista. Eu acredito que as B-sides são melhores que as titles. Sim. As B-sides são incríveis. Sim. Ninguém é obrigado a gostar do grupo inteiro. Respeitá-los é o mais importante. Respeitá-los é importante. Óbvio, mas eu acho que se pra você se denominar fã de um grupo, eu acho que você tem que gostar de todos os... É difícil. É porque também, tipo, eu consigo entender de onde que essa pessoa tá vindo. Sim. Só que é porque a minha experiência como fã, então eu não vou falar nem que eu concordo nem que eu discordo. Porque a minha experiência como fã, eu não consigo me identificar com artistas de forma alguma se eu não amo todo mundo. Exato. Se eu não tenho uma presa especial por todo mundo. Eu não consigo dizer que eu sou fã de um grupo, eu não consigo ser fã de um grupo porque eu não gosto de todos eles. Tá muito difícil. Óbvio que a gente tem a nossa preferência, aquelas pessoas que a gente se identifica um pouco mais, óbvio. Mas... Não dá. Não dá, né? Pra mim, não dá. É, eu também não consigo. É a minha forma de ser fã. Eu tô falando aqui de uma pessoa que gosta, mas... Até porque a gente teve que acreditar pra que é forma de ser fã? Eu não cago a regra pra ninguém, né, gente. A gente só tá da nossa opinião, então eu não me vejo assim. Mas tá tudo bem se você é respeitando, né? Tipo, respeitando... É, respeitar é o básico de tudo, né? Os estrangeiros reclamam dos fãs coreanos, mas são tão poxos quanto... Sem sobra de dúvida, gente. Do seu Chernobyl total aqui. I say it's the only thing. O que tem a ver? Não. Às vezes dá vontade. Eu vejo tanta coisa que às vezes eu fico querendo ligar pras canarias. Gente, vamos colar. Vocês estão melhor com a gente. Acha aí o Nadu Itzy muito bonita, mas acho que ali deveria ser o visual. Acho o rosto dela mais marcante. Discorro. Eu também. Acho que a visual ser a Yunai é tudo. Eu também acho. Ela é a visual do Itzy. Ela é a visual. Ela tem toda a capacidade de, tipo, estampar... Tipo, quando ela sorri, ela parece um sol. Ela ilumina tudo ao redor dela. Então, assim, é isso que o visual faz, sabe? Ela é um visual. Coreografia complicada não é sinônimo de coreografia icônica e vice-versa. Não é porque uma coreografia é fácil que ela não pode ser incrível. Nossa, total... Amiga, arrasou. Arrasou. Sinceramente, coreografias icônicas não precisam. Vai ser difícil. Gente, vamos falar da SOTI desse ano. Amunorê do Zico. Estávamos lá, todo mundo estava cantando essa bolsa música, que é perfeita. Coreografia é ridícula. Eu estava dançando ela num challenge que a gente fez de pé quebrado. Exatamente. Gente, Caxiná. Uma das coreografias mais icônicas do mundo. É, tipo... É fácil. E é icônica. Não, então, assim, realmente, não. Até porque quanto mais difícil a coreografia, a gente aprecia, mas a gente não consegue nem replicar. Às vezes nem populariza-se tanto. Zinzalabim é uma das músicas mais legais e divertidas do Red Velvet. RT, sim. Zinzalabim perfeita. Tudo que não gosta, pra mim, o que tem a ver. Não, tem a ver. E se precisa melhorar nos vocais. Elas são incríveis em dança e tudo mais. Porém, no vocal, eu vejo nas performances algo bem fraco. Cara, eu acho que essa é a crítica pra muitos dos grupos da JYP, né? Aham, em questão do vocal ao vivo, principalmente. Sim, sim. Assim, podendo dar a nossa opinião francamente, não é a empresa mais forte da Big 3, não. Tipo, em vocal, realmente, não. Mas... Mas é aquela coisa, né, gente? As meninas são muito novas. Elas são muito novas. Elas têm muito o que coer ainda, muita técnica pra desenvolver. Sim. E a gente... Eu acho que o que elas já entregam já é muito bom. A gente vê elas ao vivo, não tem nada pra reclamar. Nada pra reclamar mesmo. Pra você estandar em um grupo, você não precisa acompanhar tudo o que eles fazem. Nem funder. Você não precisa acompanhar tudo o que eles fazem. Vamos normalizar ser uma pessoa que tem vida? Exatamente, a pessoa que trabalha, a pessoa que estuda, a pessoa que sai com os amigos. Quer dizer, ela não tá fazendo sério com os amigos, mas conversa por caô com os amigos. E é isso. Vamos normalizar as pessoas que vêm séries, que lêem livros. Que passam o tempo com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã. Com a família, né? Vamos normalizar isso. Vamos normalizar isso e, tipo, acompanha o comeback. E é fã do mesmo jeito. E é fã do mesmo jeito, na hora que vai ter achado a compra o mesmo ingresso que você que fica o dia inteiro lá fazendo stream. Vamos normalizar isso. Porque são jeitos diferentes de ser fã, gente. A pessoa pode ser, literalmente, a vida dela. A gente acha até que não é saudável. É ficar o dia inteiro por conta de um artista. Inclusive, os nossos próprios idols falam pra gente não fazer isso. A Rizwan tem uma das melhores vocal lines do K-pop. Atualmente, com certeza. A gente, a vocal delas é focadíssima. Muito forte. Disso do Blackpink é uma ótima rap. É só a gente com uma zoeirinha. É só uma zoeirinha, mas eu gostei. Porque a pessoa lançou duas bravas aí pra nós e vai ficar. Programas de sobrevivência de idols deveriam ser proibidos pela própria saúde dos idols. Fico chocada até hoje com o Sixteen. As meninas competindo entre si, se desgastando para poder ir pro major e ter a chance de debutar. Tá meio grande, mas vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui, se você quiser pausar e ler tudo. Mas, realmente, os programas de... Fala que é um ambiente meio tóxico e eles não deveriam existir. Cara, eu tenho mixed feelings. Eu também, porque a gente sabe que os reality shows, eles têm uma rotina de treinamento muito intensa. Muito pesada. Muito intensa. Muitos meninos não conseguem nem quase que comer, dormir direito. E os professores, os técnicos, eles são muito exigentes mesmo. E eles usam palavras duras também pra, tipo, reprimir as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito diferente, assim, do que os meninos passam enquanto treinei, só que silenciosamente, sem a gente poder ver. Essa é a questão. No reality show, a gente tá vendo o que tá acontecendo. A questão é que não é que não tem que ter reality show de sobrevivência. O próprio sistema de treinamento da Coreia já é assim. É tóxico. Exatamente. É a questão é essa. É por isso que a gente fica imasbacada de vez tanto de máquina, gente. Porque os meninos acabam usando máquinas. Às vezes, eles operam com pouquíssimo sono, pouquíssima comida. Magros, às vezes, excessivamente. Às vezes, de uma forma doentia. Entregando pra gente oito horas de show aí, sem parar. Turnês mundiais, vários e vários comebacks por ano. Então, assim... Então, tipo assim, a questão é que tem que mudar. É a questão da indústria coreana. Não é... Porque os reality show são só reflexos do que a gente não vê. Lógico que um pouco, às vezes, piorado ali pra entender o que. Porque TV tem que ter drama, né? Mas, enfim, é só um reflexo. Então, se for pra tirar também do ar, que tire o sistema de treinamento da Coreia do ar. Então, como não vai sair, vamos continuar vendo reality. Fazer o quê, né, gente? É que é editado, nega. Vamos fazer o quê, né? Acha a voz do Senkwan de K do Uzi, uma das mais lindas do K-pop. E NCT tem uma das melhores haplines do K-pop. Gente, NCT versus... Seventinha é um dos group battles do canal. E a gente escolheu porque eles têm forças muito similares. Sim, NCT, na nossa opinião, é a melhor hapline que a CM tem. Assim como Seventinha, uma das melhores vocal lines do K-pop. Então, tudo certo. Concordamos. O Win-Win está muito melhor em questão de carreira no Wave do que no NCT 127 e U. Além de ter mais tempo de tela, tem mais linhas. Seu visual melhorou e está ganhando mais atenção do que anteriormente. Sim, sim, sim. Tipo, adoro o Win-Win no 127, mas não te sinto saudade, não, porque no Wave aparece muito mais. Ele no Wave tem mais tempo de tela, ele tem mais tempo pra, tipo, mostrar quem é o Win-Win. Então, tipo, a gente consegue ver mais dele lá. Sim. Então, deixa ele no Wave, gente. Pra mim, o time que tá ganhando, você não mexe. Oh My Girl tem uma das melhores vocal lines do K-pop. Sim, sim e sim. Sem sombra de dúvida. As meninas são lendárias. Na minha opinião, os álbuns poderiam ser mais explorados no K-pop. É a única coisa que, pra mim, a pop faz muito melhor. Que explora. Porque, tipo, no A-pop eles lançam um álbum, e eles lançam um, dois, três, quatro, dez vezes, até cinco. Gente, pensa em Thriller do Michael Jackson. Pensa em, tipo, Teenage Dream da Katy Pella. Ele teve cinco number one hits na Billboard. No mesmo álbum. Você pegava álbuns antigamente do A-pop, e você via eles todos... Dangerous Woman da... E, gente... É, tipo, é um corpo de trabalho inteiro trabalhado. Exato. No K-pop é, tipo, um CD visualmente bonito, com uma negócio. Se você for muito fã, você vai ouvir as becides. Se você for só um casual stand, você não vai ouvir porra nenhuma. E foda-se. E é isso aí. E vai ter um single mesmo. E no máximo dois. É, e ponto. E ponto. Não vai ter mais trabalho. Daqui seis vezes vão lançar coisa nova. E aquele álbum vai cair no esquecimento. Se você não for muito fã, então aquela obra de marcar, muito calor. Tipo, assim... Isso é triste, porque tem tanta becides que daria, tipo, MVs incríveis, e deveriam ser mais exploradas. E isso é realmente uma coisa que... Acho que é a única coisa que o K-pop faz melhor. A única que faz infinitamente melhor, na minha opinião. Essa tá um pouquinho grande, mas a pessoa tá falando aqui que namoros no K-pop são um pouco sem graça. Sim. Acompanhar, que eu digo, sabe? Acompanhar, porque a gente não tem notícia. A gente não lê, né? É, porque basicamente é aquela coisa, né? A gente tem a notícia de que o casal é real, a gente tem a confirmação e pronto. A gente não tem muito aquela coisa de a gente poder acompanhar a foto. A não ser Rina e Dom, que são os únicos precursores desse movimento. Realmente deixa muito a desejar. Quando a gente pensa nos tipos daqui, tipo, você lê a Lidia, acho lógico que é controversa, mas no seu Prime, até o Bruno e Marquezine e Neymar. Uma coisa assim que você fica... Enquanto aquele casal não tá toque, você acompanha ali, o Shawn Mendes e Camila... Sim, a gente acompanha, a gente consegue ver, tipo, o relacionamento aí, você fica... E isso se reflete até nos casais mais velhos, que são, às vezes, atores de Dorama. Eles não invadem muito a privacidade deles e aquela coisa assim, a despete no máximo revela um negócio que você nunca vai ver nada, no máximo você escuta que teve um filho e pronto. É aquela coisa, né, gente? Tem algumas exceções, mas é muito raro. É muito raro, mas é pela cultura de namoro que a gente tem no K-pop também, né? A gente K-pop não pode namorar, o Zayda não pode namorar, então... É, ídolos e atores e celebridades coreanas, eles têm essa coisa, não poder fazer nada, então realmente é bem mais sem graça pra nós, ocidentais. É, porque esse lado deles, eles velam muito, eles não mostram muito pro público, então... E é uma coisa muito contraditória quando você for olhar aqui, tipo, a cor é literalmente o país do casal, assim. É literalmente... O país que te faz querer ter uma pessoa... Você vê date e namorados na rua todo o tempo. Não faz sentido pra nós. E cada rua que você anda, você quer ter uma pessoa do seu lado. Você é tipo assim, nossa, por que você tá namorado? As funk barra os caras de ser feliz são aquelas meninas que têm um namorado por semana. Mas os caras não podem... Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. As meninas do Luna fizeram faixas solo muito mais memoráveis que em grupo. Concordamos. A gente acha que as faixas de cada uma das meninas são, assim, impecáveis e mostram muito meia-cara de cada uma e são muito marcantes. Sim, a gente não é muito próxima de Luna, mas os solos são muito bons. As besides do Blackpink são muito superiores às músicas principais em tudo, seja em coreografia, distribuição de linhas, raps, vocais, etc. Concordamos. Sem sombra de dúvidas. Concordamos. Não, as besides de Blackpink são incríveis. Eu tô tão feliz que vai ter um full álbum que a gente vai ter tanta beside. Glória a Deus. Amém. Não, nem compara realmente as besides de Blackpink num quesito, tipo... Se você não é tão fã de Blackpink, você não é Blink, e vê suas titles, procura as besides pra você ouvir. Nem são tantas assim, gente. Nem são tantas assim. Deve ser tão mansa dessas cinco, seis. A Blink. Chorando. Mas são muito boas. Muito boas. E as apresentações ao vivo dessas besides, puta que pariu. Tudo pra todos. Pra todos. Então é isso, gente. Olha, ficou muita coisa de fora, mas é aquela coisa, a gente sempre traz esse vídeo aqui. Se vocês gostam, se tiver retorno, a gente já traz. A gente vai tentar trazer, a gente prometeu duas semanas, não foi duas semanas. Mas a gente vai tentar trazer num espaço de tempo curto igual foi esse. Então metralha o like, senta esse dedo aqui, comenta muito aqui embaixo quais opiniões vocês discordam, vocês discordam, se tem mais alguma. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Se você puder, se torne membro do canal. Torne-se membro, por favor, gente. É a melhor coisa, apoie seus criadores, tá? A gente faz conteúdo toda semana e live duas vezes por mês pros membros. Eles estão amando. Quem tá virando membro não tem o que reclamar. Então é isso, gente. Um beijo, anão!